...fez breves considerações que mexeu profundamente com a história. Ela é sempre assim, sempre fala que vai fazer breves considerações e nos coloca pra pensar uma profundidade muito grande. Obrigada, Luísa, pela sua presença. Cumprimentar o Rodrigo Neves, secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, que aqui representa o governo do Estado, o governador Sérgio Cabral. E em seu nome quero cumprimentar todos os servidores e dirigentes do governo estadual que aqui estão e dizer que nós temos uma parceria que está sendo muito boa pra todos nós. Que com certeza ela vai continuar, Rodrigo. Cumprimentar e agradecer a Teresinha, que é a nossa anfitriã, que aqui representa a Prefeitura do Rio de Janeiro e o prefeito Eduardo Paes. Muito obrigada. Em seu nome, Teresinha, eu quero cumprimentar todas as gestoras públicas municipais que estão aqui. Por favor, levantem o braço. As companheiras gestoras dos municípios do Estado do Rio de Janeiro e que estão aqui, muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Cumprimentar a Graça, a Graça Foster, em seu nome, cumprimentar todos os diretores da Petrobras que, junto conosco, estão realizando este ato aqui hoje. E dizer que pra nós é uma honra, Graça, ter em você a primeira mulher diretora da Petrobras. Uma mulher de garra, de competência, de fibra. E nós que já saímos tanto às ruas pra defender as estatais brasileiras e, em especial, a nossa Petrobras, que mostrou que nós estávamos certas e certos quando fomos às ruas para defendê-la porque mostrou que o Brasil precisa e tem orgulho da sua empresa de energia. Está aí o nosso pré-sal com a nossa tecnologia constituída pelos valorosos servidores e dirigentes da Petrobras pra mostrar a sua importância. Mas a Petrobras não é importante só pra gerar energia, não. A Petrobras está com a gente em todas as lutas, todas as lutas da igualdade. E essa cartilinha, pessoal, é pra trazer na bolsa, é pra trazer no bolso, é pra carregar junto com a gente, que é pra gente não deixar nenhum, nenhum ato de violência sem resposta. É isso aqui que a Petrobras está dando de presente para as mulheres brasileiras e é um exemplo a ser seguido por todas as empresas públicas e privadas do nosso Brasil. muito obrigado, muito obrigado a vocês da Petrobras, nossos companheiros e companheiras. Quero fazer um cumprimento à minha companheira Nilceia que nos deixou um belo legado e que nós estamos por determinação da nossa presidenta Dilma buscando dar prosseguimento. Cumprimentar a Cristina, desembargadora que aqui representa o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o doutor Manuel Rabielmo, que estive com ele semana passada. Muito obrigado, Cristina, a presença de vocês. É fundamental porque não tem como falar em cumprimento da Lei Maria da Penha sem ter um judiciário presente e responsável socialmente pelo seu cumprimento. Cumprimentar a Andréia Pachar, que é a juíza do Juizado Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Petrópolis. Obrigada pela presença e pela participação. Quero cumprimentar a Severine, que aqui representa as mulheres jovens do nosso Brasil. A Severine é a secretária-geral da presidência na área da juventude. Muito obrigado, Severine. Cumprimento a Rebeca Tavares, ONU Mulheres, parceria firme, forte, sem vacilo, pelas mulheres no nosso país e também pelo nosso continente. Quero cumprimentar um carinho às minhas companheiras de bancada. Eu tive a honra de poder participar um pedaço como relatora na Comissão de Constituição e Justiça da Lei Maria da Penha, mas a maior parte da relatoria e da costura coube a bancada feminina representada, então, pela nossa companheira Jandira Fegar. Cumprimento a Nilda Condim, também nossa deputada federal, a companheira Miridita da Silva, muito obrigado não só pela presença, mas pela luta e pela responsabilidade com que trato o tema estivemos juntas agora lá em Genebra tratando de um assunto da maior importância para as mulheres brasileiras, 7 milhões e 200 mil mulheres brasileiras empregadas domésticas. E a Miridita estava lá representando o Congresso brasileiro quando nós fomos discutir a convenção que trata do reconhecimento do trabalho e o cumprimento de todos os direitos que essas mulheres têm. Cumprimentar o deputado Paulo, muito obrigado pela presença. Cumprimentar a companheira Inês Pandeló, deputada estadual, presidente da Comissão Permanente dos Direitos da Mulher aqui da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Cumprimentar o Jean Filippo, ouvidor-geral do Estado do Rio de Janeiro, quero cumprimentar assim como muito, muito especialmente a nossa companheira a Cecília. Seu nome, Cecília. Eu quero que você se levante, mas em seu nome eu quero cumprimentar quase o Brasil todo que está sentado aqui, gestoras estaduais, dos governos estaduais, do Brasil todo que vieram aqui e este ato tem um caráter nacional. Por favor, todas as companheiras, eu não tenho a lista aqui, mas é o que eu tenho medo de cometer injustiças, mas está aqui o Pernambuco, Alagoas, Bahia, Maranhão, Sergipe, Mato Grosso. Muito obrigado pela presença de vocês, porque dão a este ato o caráter nacional e pela galhardia, pela força, pela determinação e nos estados de vocês contra tudo, contra todos e às vezes contra a maioria de nós mesmos, vence a batalha todos os dias. Está aqui também o Distrito Federal. Muito obrigado pela presença de cada uma de vocês. Muito obrigado mesmo. e se eu esqueci algum estado, por favor, me perdoe, porque não estou aqui com a lista na mão. Quero cumprimentar a companheira Lais, em nome dela, cumprimentar todas as dirigentes partidárias, mulheres, que aqui estão. em que as mulheres partidárias fazem a diferença e nós estamos vendo isso agora no debate da reforma política, porque nós queremos mais espaço em todos os lugares. Estamos muito felizes em termos uma presidenta mulher, mas nós queremos muito mais. Nós queremos estar nos governos de Estado, nós queremos ampliar a nossa presença do Estado, nós queremos mais deputadas, mais vereadoras, mais para a gente. Obrigado pela presença de vocês, Fátima Cleide, nossa ensenadora, um abraço forte. Eu sou, às vezes, eu sou muito boa nisso não, eu costumo furar e falhar, então, por gentileza, me perdoe aqueles que eu, aqueles e aquelas que não estiverem aqui na lista. Por fim, eu quero cumprimentar em nome de todas as mulheres dos movimentos sociais, as mulheres vítimas de violência, os homens que levantaram a sua voz contra a violência, quero cumprimentar as que estão aqui, as que não estão aqui, as que estão nesse plano, aquelas que já foram para outro plano, em nome das duas mulheres que tiveram a coragem de ir ao Judiciário buscar justiça e em seu nome, Maria da Penha. Faça referência, 19 anos buscando justiça articulando, não abrindo mão dos seus direitos e ensinando a todas e a todos nós a não desistirmos da nossa luta por justiça. Muito obrigada pela sua força, não só pela sua presença que é agora. O balanço que nós fazemos do cumprimento da Lei Maria da Penha nos seus cinco anos de existência precisa, gente, ser um balanço positivo, porque nós avançamos e aqui nós poderíamos citar diversos números, 300 mil processos nas justiças, 100 mil sentenças, um habeas corpus negado no Supremo Tribunal Federal indicando que o debate e que a ADI terá a concordância por unanimidade e nós vamos botar um fim nesse debate jurídico se é ou se não é constitucional a Lei Maria da Penha. Dois milhões de atendimentos no disco 180 mil e quinhentas prisões em flagrante todos os estados brasileiros inseridos no pacto pelo enfrentamento à violência todos esses números já mostram a vitória da nossa caminhada de muitos anos e em especial nesses cinco anos da Lei Maria da Penha. mas pra mim eu acho que tem um símbolo que nós não podemos deixar de levar em consideração e usar da melhor forma possível de maneira inteligente e articulada mais de 90% da população brasileira conhece a Lei Maria da Penha. Isso pra mim é que tem um valor significativo demais. Sabe por quê? Porque nós podemos ampliar vamos ampliar temos a obrigação de ampliar temos que ser cobradas e cobrados pra ampliar a rede de proteção às mulheres vítimas de violência temos que constituir e fazer funcionar falas e juizados especiais temos que continuar a fazer o debate da ampliação dos organismos de mulheres pra valer não igual na foto que a gente fala que vai lá e tira foto depois as mulheres não tem carro não tem telefone não tem não tem assessoria não tem nada pra fazer o trabalho das críticas públicas dos seus locais seja nas prefeituras ou governos do estado nós podemos ampliar o número de delegacias de casas abrigos de núcleos de centros de referência mas tudo isso não fará mudança se não mudarmos a cultura e a postura da sociedade brasileira e mundial em relação às mulheres essa naturalização da violência praticada contra as mulheres em todas as idades da menina até o pessoal da melhoridade de todas as raças de todas as classes sociais pra fazer essa mudança é preciso que a gente tenha a coragem primeiro de admitir que esta violência existe e é grande não é pequena segundo que ela não se restringe à violência física a Luísa que lembrou aquelas violências que não deixam marca externa mas que marcam para sempre o deboche você está ridícula com essa blusa negotada quem que nunca viu isso? a humilhação perante os amigos a comunidade pra que você foi falar aquele negócio de carro você não entende nada de carro é esse tipo de humilhação que as mulheres passam desde pequena até quando crescem e que as pessoas acham que isso não é uma violência isso é uma violência as mulheres que entram de boa fé numa relação e que trazem consigo aquilo que elas construíram ou aquilo que elas trouxeram das suas famílias de patrimônio que custou o seu trabalho o seu esforço e que depois é usado de maneira unilateral privando aquela mulher do uso e do domínio daquilo que é seu a violência moral em especial nos locais de trabalho que as vezes põe a mulher pra pensar será mesmo que não é só eu que estou errada será mesmo que não sou eu que não estou dando conta do meu trabalho pra ser desclassificada pelo meu chefe e para ser humilhada pelos meus colegas de trabalho isso tudo deixa marcas maiores até do que as pancadas porque como a Elisa falou aqui tem pulmada faz alguma coisa vai ao médico e aquelas pancadas elas passam mas as pancadas da alma essas vão pra toda a vida e é isso companheiras e companheiros dos movimentos de mulheres que eu estou vendo aqui queridas companheiras de caminhada que eu estou vendo aqui é isso que é a coragem de aparecer despida pra admitir diante da sociedade como um todo e para exigir e para construir a mudança das posturas e para exigir e instituir uma dignidade de igualdade e para desnaturalizar algo que nunca foi natural que foi a violência e o domínio a partir da força numa sociedade patriarcal que nós enterraremos em algum momento da trajetória da humanidade e nós aqui estamos dentro do nosso tempo fazendo a nossa parte com coragem e determinação a lei Maria da Peia precisa também ser comemorada porque nós precisamos cuidar das mulheres de agora dos homens e mulheres de todas as idades deste momento mas nós precisamos especialmente pensar na sociedade que nós estamos construindo logo ali na frente 65% dos casos de violência doméstica são acompanhadas e tem como testemunha crianças adolescentes e jovens que veem as suas mães apanharem os pais os companheiros os namorados os parentes do sexo masculino por isso que quando nós estamos tratando desta questão da violência nós queremos uma conquista não só para as mulheres nós queremos uma conquista para a sociedade brasileira para que a gente possa construir um país de igualdade de paz com uma cultura de respeito com uma cultura construtiva que respeita as mulheres como parte integrante desta sociedade portanto a lei Maria da Penha não é só para as mulheres não é para todo mundo é para criar um equilíbrio para todas as pessoas desse país é para instituir dignidade para todos e para todas e é por isso que nós temos hoje muitos homens caminhando junto conosco aqueles que usam o laço branco pelo fim da violência aqueles que dirigem empresas e fazem o que fez a Petrobras aqueles que escrevem livros sobre a lei Maria da Penha para fazer um debate doutrinário e provar que nós temos que ter sim uma lei exclusiva para as mulheres e a violência que tem contra as mulheres ela é motivada porque nós somos mulheres não é motivada por outra coisa são muitos e muitas são muitas e muitos e vamos nos misturando assim para construir este Brasil eu tenho certeza que no ano que vem nós vamos aqui de novo aqui em algum lugar desse Brasil né esse ano no Rio de Janeiro quem sabe no ano que vem onde é que nós vamos comemorar mas vamos comemorar porque nós vamos fazer um balanço do quanto é que nós conquistamos no orçamento da União e dos Estados para fazermos as nossas políticas como é que for gastar esses recursos quais são os Estados que conseguiram ampliar a sua rede de juizados com certeza dentro de pouco tempo assim como hoje todo o Brasil está dentro do pacto eu acho que daqui uns dias e hoje pedir ao governador Marcelo Deda do Sergipe que embora não seja responsabilidade dele porque ele não é mesmo do judiciário mas que busque sensibilizar a justiça o tribunal de justiça lá do Sergipe que é o último Estado no Brasil que ainda não instalou um juizado para acompanhar os casos de violência contra as mulheres esta semana nós estivemos na Paraíba e saímos de lá já com decreto assinado então gente nós estamos ampliando nós estamos conquistando então a gente tem sim que fazer balanço nós não temos que ter um fanismo porque ainda falta muito para fazer o que nós temos que fazer é curtir comemorar as vitórias que nós conquistamos e repactuar e fazermos a confirmação e a reconfirmação dos nossos compromissos para superar esta mancha que ainda temos no Brasil e no mundo e fazermos cada uma de nós com força com determinação com garra com crença aquilo que a nossa presidenta falou no seu discurso de posse liberdade autonomia e respeito às mulheres brasileiras um abraço muito obrigado e a presença